Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma live de Artes ao Vivo, aqui pelo canal Artes ao Vivo, transmitindo no Facebook e depois, em seguida, estará no canal Artes ao Vivo, no YouTube. Mas essa live de Artes ao Vivo, eu repito o nome muitas vezes, porque é o que deu o nome ao próprio canal. E Arte ao Vivo, assim como todas as demais atividades desse canal, fazem parte da produção de um projeto de extensão, é um projeto de extensão, do Centro de Cultura Linguais e Tecnologias Aplicadas na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor. Então, essa que é a playlist que dá nome ao canal, que é Artes ao Vivo, nós temos feito desde, eu estou falando isso principalmente para quem está chegando agora e não sabe, a gente tem feito aqui, fala Alexandre, alô para você também, a gente tem feito aqui um histórico, vamos dizer assim, da noção de espetáculo e pensando e tentando construir a ideia, na verdade, desconstruir a ideia de espetáculo e a denominação espetáculo, e para isso a gente tem falado aqui dessa proposta das Artes ao Vivo. Eu queria começar fazendo um reparo ao que eu mesmo escrevi aqui como proposta dessa live de hoje, e eu dizia lá que a gente ia examinar o terreno onde emergiram as futuras formas consolidadas do espetáculo, e aí eu disse que o Bartim nos dará os termos para pensar a partir do renascentista Rabelais, como foi desaparecendo certo tipo de cultura popular da Idade Média e da própria época do autor francês, e aí ficou uma redação ruim aqui, não é a época dos gigantes Gargantua e Pantagruel, na verdade é, salve Zivitin, na verdade é a época do Gargantua e Pantagruel no sentido de que é a época que Rabelais escreveu e foi soltando aos poucos os capítulos da série de livros que ficou reunida numa obra chamada Gargantua e Pantagruel, ou como os franceses falam, Gargantua e Pantagruel, que é uma das obras fundamentais da história da literatura francesa. Por que isso está entrando aqui? Parece que não tem nada a ver com o que a gente estava falando antes, porque a gente veio falando aqui com base em Pouzuntor, principalmente, usando esse livro A Letra e a Voz, a gente veio falando aqui nas lives anteriores da cultura popular na Idade Média, da questão da produção das festas medievais, enfim. Nós apresentamos a Idade Média como tínhamos apresentado antes a Antiguidade, como um contexto onde se desenvolvem práticas que são muito mais amplas do que aquilo que a gente poderia chamar de cênico ou de teatral, de modo que, de certo modo, de todos os modos, eu chamei a atenção aqui para o fato de que o termo teatro da Idade Média é um termo inadequado porque pode servir a coisas que não tinham as características do que nós entendemos como sendo teatro. Isto é, com isso, eu estou mais uma vez repetindo aqui uma espécie de refrão meu, que é a minha hipótese principal, que é a de que as noções de espetáculo e de teatro são noções construídas a partir principalmente da Revolução Industrial do século XIX e são indevidamente apostas às coisas que aconteceram nos séculos anteriores e que nós equivocadamente chamamos genericamente de teatro. Conquanto as pessoas apaixonadas por teatro, por exemplo, sejam propensas a pensar assim, o teatro é tudo, o teatro é a vida, a gente pode dizer, talvez com mais segurança, que, e essa aliás vai ser um assunto de próximas lives, é a partir, um dos pontos de partida daquilo que possa ser próximo daquilo que nós entendemos hoje como sendo teatro, talvez seja Shakespeare. Então, é um pouquinho mais adiante, dentro do Renascimento ainda, mas um pouquinho mais adiante, porque hoje nós vamos falar um pouquinho ainda de algo que está no final, poderia ser chamada baixa Idade Média, o final séculos, aí são século XVI, século XV, século XIV, século XV, século XVI, mas principalmente séculos XV e XVI, já na transição para o Renascimento, claro que, evidentemente, século XVI é o século do Renascimento propriamente dito, e é o século em que são publicadas as obras de Rabelais, esses vários livros que compõem esse quadro, essa obra extraordinária que é Garganto e Pantagruel, mas a gente vai falar disso hoje a partir de um outro autor, porque a gente até agora falou da Idade Média a partir de Pouso e um Torre, e agora a gente vai falar, vai usar, e eu explico aí o nome que apareceu, a gente vai usar o pensador russo Mikhail Bartin, que pagou um preço bem caro pela defesa das ideias que ele defendeu na Rússia dos anos 30 e 40. Basta dizer que a tese que ele pretendeu defender nos anos 40 foi totalmente desencorajada, foi impedida, inclusive, de ser feita a defesa, essa defesa viria a acontecer nos anos de 46 e 48, porque na Universidade Russa se adotava na época algo que também se adotava aqui na Universidade Brasileira e em várias universidades do mundo, que é quando você fazia uma tese de doutorado, primeiro você apresentava uma dissertação, que era uma espécie de passagem, para que você, então, viesse a defender a tese num período posterior. Era quase como se você fizesse mestrado e doutorado, numa sequência. Provavelmente é esse o sentido, inclusive, dessa divisão que a gente entende como mestrado e doutorado. Mas o fato é que, enfim, em 48, quando o Bartin finalmente defende a sua tese, ele é execrado, esse trabalho é, inclusive, mexido por ele próprio e pela censura diversas vezes, de forma que ele chega só à publicação em 1965 e, segundo consta, os livros que eu estive olhando aqui, de forma desfigurada, quer dizer, o restabelecimento do texto original do livro de Bartin sobre Rabelais, que é a cultura popular da Idade Média e do Renascimento, o caso de Rabelais. A restauração desse texto original provavelmente só foi feita após os anos 70. Então, nós estamos aí diante de uma obra que se arrastou por muitos anos num esforço para enfrentar, um esforço que foi levado pelo Bartin de forma muito sistemática e muito teimosa. Ele não cedeu em nenhum minuto às exposições dele. Ele cedia às exigências para que fosse publicada, de modificações e tal, mas ele não... Ele tinha uma postura, como diz aqui o Kário Emerson, que é o autor que eu usei mais para observar, fazendo observações sobre a obra do Bartin, ele manteve-se numa posição que o Kário Emerson chama um tanto aristocrática, que é a de firmar-se nas suas posições. E algumas dessas posições, aliás, são posições que a gente poderia questionar hoje em dia, começar pelos binarismos do Bartin, que são frequentes, mas que reverberaram muito bem quando de sua descoberta no ocidente. Então, acho que vale a pena, para começar, também para ajudar a justificar o uso do Bartin a partir desse ponto, dizer que, malgrado todos esses problemas, o livro A Cultura Popular da Idade Média e o Renascimento do Bartin segue sendo hoje um dos livros mais importantes, mais fundamentais para a análise desse período, que também foi conhecido como Humanismo. Alguns autores desenvolveram uma teoria para explicar essa transição da Idade Média para o Renascimento, que seria baseada nessa ideia do humanismo, período humanista, coisa que também está presente na obra não só do Bartin, mas de outros autores que estudaram o mesmo período. são citados aqui pelo Emerson, são citados o Viktor Shiklovsky, por exemplo. Para quem não sabe, e aí eu já aproveito para falar, olha, tem muita coisa que a gente usa cotidianamente no nosso vocabulário cultural que a gente deve aos russos. Por exemplo, a palavra estranhamento, que a gente deve ao Viktor Shiklovsky, porque o Viktor Shiklovsky, homônimo do meu amigo Viktor Valentin, que está aqui assistindo, o Viktor Shiklovsky foi um teórico da literatura russa que fez parte do grupo Apayaz, que era a Sociedade para o Desenvolvimento da Linguagem Poética, grupo esse que foi criado no começo do século XX, ainda na Rússia Imperial, e que atravessou a Revolução Russa e continuou no período inicial da Revolução, porque depois eles foram muito questionados, perseguidos e acabaram tendo que... Alguns, inclusive, foram levados para campos de trabalho, coisas assim, que são histórias horríveis. Mas esses grupos de jovens teóricos russos foram responsáveis por algumas das ideias fundamentais da teoria da literatura. Quem cursa a faculdade de letras normalmente estuda os tais dos formalistas russos, dos quais talvez o nome mais popular seja justamente o do Viktor Shiklovsky. E Viktor Shiklovsky, que viveu uma vida longa, conseguiu atravessar todas as intempéries do seu tempo, não sem coisas horríveis acontecendo a ele, mas o Viktor Shiklovsky, por exemplo, é um dos que dialogam com essa obra do Mikhail Bartin, sendo que Mikhail Bartin já pertence a uma geração ligeiramente posterior e que vai produzir, infelizmente, vai enfrentar a dificuldade de produzir sua teoria de forma livre, justamente no período de ascensão estalinista que se consolida a partir da década de 30 na União Soviética e que torna oficial a doutrina do realismo socialista, que consistia em... tristemente relembrada, hoje em dia, sob outros nomes. E a doutrina do realismo socialista consistia em dizer que os autores, os artistas da palavra, que são muito considerados na Rússia, acho que já falei disso aqui antes, eles são muito... A poesia tem tiragens fabulosas na Rússia, ainda hoje, e o povo russo é um povo que se acostumou a ter um grande apreço por seus escritores, por seus poetas, daí que isso inclusive valeu o sofrimento de muitos deles no período de perseguição, porque eles eram muito levados a sério. Mas o Bartim teve que produzir, nesse contexto do realismo socialista, que era uma doutrina que entendia que os escritores deveriam fazer uma narrativa compreensível para as massas, isto é, mais tradicional, dentro de um modelo já conhecido pelo romance do século XIX, com início, meio e fim, com uma narrativa linear, e com temas revolucionários, ou seja, que exaltassem a revolução. Isso é um dirigismo horroroso que infelicitou a arte russa durante décadas sucessivas e possibilitou o desenvolvimento da mediocridade, tanto na academia como na literatura. sobre essa mediocridade, são os efeitos dessa mediocridade que Bartim irá sentir quando, anos mais tarde, ele vai tentar defender a tese de doutoramento dele, em que pessoas que estavam na banca, que muito embora fossem absolutamente incompetentes do ponto de vista acadêmico, mas eram pessoas que eram muito ávidas em reconhecer os dissidentes, os textos dos dissidentes, fossem responsáveis pela exclusão do Bartim. E, naquela época, por conta da censura e da perseguição, você virava uma não-pessoa. Você desaparecia das fotos, você era mandado para lugares miseráveis, onde você era obrigado a trabalhar. Bartim trabalhou durante muitos anos em serviços bastante vis, eu posso mencionar isso aqui a partir do Emerson. E aí, tudo o que você pensa, tudo o que você defende fica proscrito. quer dizer, você é criminalizado pelo seu ponto de vista, pelas suas ideias. Isso é um negócio horrendo e não cansa de se repetir ao longo do tempo e pode acontecer, como é o caso, tanto à esquerda como à direita. Porque, no mesmo momento em que isso estava se passando na União Soviética, isso estava acontecendo também na Alemanha nazista, onde, da mesma forma, os artistas, por exemplo, da arte moderna, foram todos considerados arte degenerada e foram postos à revelia numa exposição em que eles eram ridicularizados e hoje o grande ridículo é de quem fez, colocou esses quadros no ridículo, porque os artistas que estavam nessa exposição eram ninguém menos que Picasso, Matisse, Braque, etc. Ou seja, os grandes artistas da época, incluindo os artistas alemães, que hoje são amplamente reconhecidos e, pelo menos, a exposição de arte degenerada teve, pelo menos, a vantagem de preservar essas obras de arte ao invés de vê-las destruídas. O Alexandre aqui está falando, por exemplo, que o braço de Eisenstein não resistiu à mediocridade. Eisenstein lutou bravamente durante toda a sua vida contra isso, fez algumas concessões para tentar sobreviver, porque ninguém pode julgar ninguém nesse contexto, todo mundo tentava salvar a sua própria pele, porque era uma perseguição violentíssima, e você poderia ser acusado por qualquer um, até por membros da sua família, de atividades não soviéticas e coisas assim. Quer dizer, isso é o terror. Em resumo, isso é o terror. E a motivação do Bartim para começar e já ir falando dele diretamente e não falar do outro que esse trocadilho infame acabou me obrigando a fazer, se é que vocês me entendem, a obra dele, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, parte de um princípio que é muito interessante, porque ele é um princípio totalmente, digamos, de certa forma, não político, se é que é possível existir isso, mas a motivação dele principal foi a motivação de qualquer estudioso de literatura de certas épocas. Aliás, o Emerson diz que uma das características do Bartim é muito comum a pesquisadores desse tipo é ter o interesse por coisas muito antigas e muito situadas em épocas pouco documentadas da história e com grandes dificuldades de levantamento de documentos e tal. E ele se volta para a obra do Rabelais, escritor, que teve a sua evidência na cultura francesa, mas que depois acabou por, pelo menos na época de Bartim, ser posto em segundo plano. E havia uma leitura mais ou menos canônica da obra de Rabelais que a condenava principalmente pelo seu efeito barroquizante, vamos dizer assim, antes do próprio barroco. Quer dizer, era uma obra que tinha muitos excessos e tinha uma espécie de realismo, talvez até um naturalismo muito forte, que consistia em descrever as cenas da cumilança dos gigantes e cenas também relacionadas com a sexualidade e com o baixo ventral, com a defecação, etc., de forma muito explícita. Parecendo até que o autor estava se deliciando com essa coisa. A obra, se vocês quiserem, eu não quis me dar esse trabalho, mas vocês podem dar uma olhada na Wikipédia, tem lá o verbete sobre Rabelais, sobre Garganto e Pantagruel, e lá vocês encontram o entrecho da obra de Garganto e Pantagruel, são histórias imaginárias de dois gigantes, Garganto é pai de Pantagruel, então é uma descendência de gigantes, e obviamente que a obra tem um sentido simbólico e até alegórico, ela aponta para uma ironia muito grande e todo esse período, se você for ver lá a publicação dos diferentes tópicos da obra, se dá ao longo justamente daquele século, que é o século XVI, que é o século da assim chamada descoberta do Brasil. As obras são de 1534, 1500 e tal, qual coisa, então elas vão sendo publicadas ao longo da vida do Rabelais, é o grande trabalho de vida dele, e é um diagnóstico muito interessante desse período de transição, ou seja, ela se refere a uma época imaginária, mas é fácil você perceber as correlações que isso tem, por exemplo, se você olhar um quadro de Jerônimos Bosch, ou se você olhar um quadro de Brugel, sobretudo aqueles que são trabalhos, agora já não sei se é do velho ou do novo, mas enfim, que são aquelas cenas medievais, de festas e tal, tem muito disso ali, sem falar que o próprio livro foi ilustrado de forma magistral e tem até alguns comentários sobre isso também que vocês encontram lá. E a obra de Rabelais é fácil de encontrar, a questão que o Bartim tinha colocado é que ele entendia que não se tinha percebido aquilo que seria o elemento mais importante da obra de Rabelais que consistia justamente na comicidade, no riso, e ele dizia que a dificuldade de lidar com essa questão do riso derivava de uma dificuldade mais fundamental que era da cultura europeia não conseguir lidar com um processo de inversão da cultura que depois tinha desaparecido, mas não desapareceu entre nós e é isso que me interessa aqui, que é justamente o carnaval. A incompreensão do carnaval e da seriedade daquilo que é cômico seriam os dois fatores através dos quais acabou se desdenhando a importância da obra do Rabelais e aí o Bartim tinha resolvido se pôr na circunstância de reler isso e compreender o sentido dessa exclusão. E é evidente que isso tinha relações também com o próprio momento que ele estava vivendo, que era um momento autocrático em que o riso poderia funcionar como uma coisa disruptora e, de fato, muitas vezes funcionou. Há vários casos de artistas que pagaram com a própria vida em campos de concentração a ironia ao regime vigente na época e a consequência que isso fez é que essa compreensão tão inédita e tão original na época, inclusive a recolocação da questão do carnaval, daí que vem o termo carnavalização, que é sempre atribuído à figura do Mikhail Bakhtin, que alguns chamam Bakhtin, não tem problema, mas a pronúncia correta é Bakhtin. Esse termo carnavalização acabou por ser, se tornar um termo usado frequentemente, anos depois, mas poderia ter se descoberto naquele momento. O ineditismo e a originalidade, a genialidade da obra do Bakhtin só puderam ser apreciadas anos mais tarde quando a publicação em 1965, na Rússia, numa versão já com cortes e com mutilações da cultura popular da Idade Média do Renascimento, o caso Rablé, e depois, quando isso foi sucessivamente traduzido ainda na década de 60 por Júlia Kristevá para o francês. A Júlia Kristevá, que lhe escrevia em russo, traduziu a obra do Bakhtin como fez com Itzvietan, Todorov também fizeram, traduziram esses autores, inclusive autores de formalismo russo e tudo para o Ocidente e aí então começou a descoberta por parte do mundo, do restante do mundo europeu da época, começou a descoberta desses autores que são autores que passaram a fazer parte de um contexto maior que estava se desenvolvendo nos anos 60 a partir principalmente dos franceses mas também dos países de língua inglesa que é a coisa que nós conhecemos genericamente uma moda cultural que se chamou estruturalismo e que tinha muito que ver com esse pensamento binário que também estava na obra do Michael Bakhtin. Agora, é importante a gente entender que o fato de ser um pensamento binário não exclui a possibilidade de encontrarmos nele coisas muito interessantes. A crítica feita ao binarismo principalmente a partir de Deleuze e Guattari que é uma crítica absolutamente legítima de Derrida também no entanto é algo que não nos pode impedir de ver inclusive coisas que podem nos ajudar a compreender a nós mesmos porque afinal a proposta desse programa aqui também é tentar de alguma maneira entender onde nós nos colocamos numa dimensão amplificada que não seja reduzida por noções a meu ver reducionistas como espetáculo ou como cena que possa ser entendida a nossa o nosso nosso dever de presença ao vivo num país como o Brasil e na América Latina de modo geral eu diria em todos os países colonizados isso pode ser compreendido muito a partir também da visão do Bakhtin outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui também é que eu coloquei junto na chamada que eu fiz no Facebook eu coloquei isso junto ao trecho inicial do filme A Viagem do Capitão Tornado Viagem de Capitão Fracassa um filme do Héctor Escola dos anos 90 que é um filme na verdade que nos apresenta se vocês olharem lá o vídeo nos apresenta o teatro de carroção mas já misturado um teatro de carroção já misturado com uma tentativa de construção como se aquilo fosse o antigo teatro de carroção já tentando parecer o que ficou chamado conhecido como palco italiano que é uma invenção naturalmente muito posterior e o filme na verdade refere-se já a um período de consolidação daquilo que é conhecido como comédia del arte porque está lá referido inclusive na explicação do vídeo que eu citei que está lá no YouTube é um vídeo que foi colocado no ar a partir de um grupo de teatro eles explicam que ali estão os personagens fundamentais da comédia del arte que é algo que vai ter mais reverberação no século XVIII Pierrot Colombini e Arlequim agora é curioso que Pierrot Colombini e Arlequim como nós sabemos aqui no Brasil a maioria das pessoas conhece menos pela comédia del arte então se você perguntar na rua alguém se ele sabe o que é comédia del arte não mas Pierrot Colombini e Arlequim muita gente vai saber porque são personagens para nós do carnaval então isso significa que Pierrot Colombini e Arlequim são alguns dos personagens de alguns dos subgêneros desse carnaval medieval que incluía até mesmo representações cenificadas vamos dizer assim que poderiam ser próximas daquilo que a gente entende por teatro hoje em dia então na verdade a gente tem aí um caldo de cultura muito característico de certa época que foi firmando as suas por exemplo no filme também no trecho de filme que eu coloquei lá porque não tem o filme inteiro e o filme inteiro eu não poderia colocar por direitos autorais no trecho que está lá também aparece um trecho de uma obra reformada provavelmente uma obra feita para esse teatro para isso que aqui no Brasil ficou conhecido como circo teatro para esse teatro de carroção para esse teatro de aldeia para essa situação popular tem lá uma cena do Dom Giovanni que é a ópera que é peça de teatro e tudo isso que é a história do Dom Giovanni é um pouco a história também que depois vai ser reciclada em outras histórias de Casa Nova e de muitas outras coisas e o Dom Giovanni aparece ali aparece inclusive a estátua de John Giovanni que é uma figura viva que aperta a mão do outro e queima a mão do outro é uma figura mais ou menos quixotesca que também aparece quer dizer o Héctor Scholar optou por fazer uma coisa mais ou menos atemporal que tem o ar de uma coisa antiga mas que está ali transitando entre o século XV e XVII mais ou menos é algo que está por ali por aquela vizinhança e que tem que ver justamente com aquilo que interessou ao Bartim que é a cultura popular e a respeito da cultura popular a gente pode dizer que o Bartim tem uma posição totalmente radical de defesa incondicional dessa ideia da cultura popular e aí já vem os binarismos do Bartim ele entendia que é no terreno da cultura popular que se dá o riso o riso subversivo o riso desfazedor desconstrutor enquanto que a cultura erudita é uma cultura cisuda sombria muito bem eu vou me valer então basicamente aqui de dois autores cujas referências vou colocar depois aqui na explicação do vídeo assim que ele for para o YouTube vocês já vão estar lá esse aqui acho que não vai dar para ver porque deu luz aqui esse é o livro do Kyle Carl Emerson os 100 primeiros anos de Michael Bartim existem muitos livros sobre a obra de Bartim muitos alguns são muito importantes a perspectiva mesmo tem uns dois ou três fundamentais inclusive eu recomendaria antes de mais nada o livro do meu querido saudoso amigo Boris Schneiderman o livro semiótica russa né que tem coisas muito importantes porque que eu não estou citando ele aqui hoje porque me interessava pegar especificamente esse comentário sobre o Rabelais e o livro do do Boris é muito mais panorâmico mas enfim há uma quantidade muito grande de outros autores e não só na perspectiva em outras editoras que escreveram alguns clássicos sobre a obra do Bartim então não é difícil de você encontrar é um autor muito comentado não é difícil de você encontrar uma biografia via de regra confiável mesmo esse livro por exemplo quando saiu eu fui consultar Boris ainda estava vivo ele e eu perguntei o livro do Cario Emerson é interessante ele falou que sim ou seja tem muitos tem muitos é muito mais provável que você encontre bons autores falando sobre a obra do Bartim do que maus autores um outro bom autor é esse aqui esse manual está meio fora de circulação eu estou sem a câmera invertida eu peço desculpas a vocês e para inverter agora não vai dar então está saindo tudo ao contrário normalmente eu consigo colocar na posição correta mas hoje eu me passei disso então aqui vocês estão vendo o livro do Robert Stamm mas vai estar indicado aqui embaixo Bartim da teoria literária a cultura de massa esse é um livrinho de divulgação científica que foi publicado pela editora Ática anos atrás está difícil de encontrar hoje em dia essa edição é de 2000 mas é um livro como todos os livros do Robert Stamm muito interessante tem um outro livro do Robert Stamm que vocês encontram acho que se chama será que estou enganado o espetáculo interrompido? não é da editora Paz e Terra é um livro sobre cinema em que ele usa as categorias bartinianas da carnavalização e da paródia para analisar alguns filmes de repertório cinematográfico francês brasileiro e ele tem um capítulo que ele fala sobre a cultura popular da Idade Média do Renascimento no contexto de François Rabelais que é justamente o nome do livro do 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 Bartim e que é o que eu vou usar aqui como roteiro principal mas eu queria antes disso já colocar algumas algumas coisas aqui errei ainda agora quando falei a data de 1948 não era a defesa do doutorado foi no ano de 1946 quando Bartim já contava 50 anos de idade e aquela observação que eu fiz sobre ele fazer engenhosamente um comentário sutil a sua própria época ele diz aqui muitos clichês do comunismo aparecem nela materializados na obra do 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 Bartim o carnaval afinal de contas podia ser facilmente associado às pessoas comuns ao corpo coletivo e a uma alegre indiferença para com a morte individual a ideia do coletivo se sobrepondo ao individual aliás nisso há um outro aspecto também que ele o Emerson vai falar muitas vezes aqui que é a tendência do Bartim a se associar a um pensamento marxista mais esquemático em que o povo é que tem a renovação o povo é que tem o povo aí é uma entidade abstrata obviamente mas é do povo que vem a renovação ele que sabe das transformações e o faz e aí esse esquema também estava na cabeça isso é uma coisa de época mesmo também estava na cabeça de Oswaldo de Andrade essa ideia de que os casebres isso está até no Manifesto do Pau Brasil nem na antropofagia os casebres de açafrão são a representação da inovação ou seja em Oswaldo de Andrade também você encontra esse deslumbramento com o popular sem ser popularesco que é algo que também não está no Bartim embora muitas vezes muita gente tenha acusado o Bartim de populista mas me parece que se passa com ele o mesmo que aconteceu com todos mais ou menos da sua geração que eram todos geniais e radicais como Flávio de Carvalho ou como Oswaldo de Andrade que pesavam a mão em certas coisas e falavam coisas assim de uma forma um pouco categórica demais mas se você ler com generosidade você consegue perceber que há por trás daquilo uma atenção a um aspecto que depois iria se tornar muito presente eu estou com ele aqui na minha frente agora então vou aproveitar e mostrar e mostrar que iria se tornar muito presente na cultura posterior olha aqui isso aqui é um cartão postal de Hélio de Sica sambando na mangueira trata-se disso aqui quer dizer a descoberta da cultura popular por um artista do mundo erudito mas que não simplesmente faz uso disso mas se envolve com isso e cria a partir disso aqui o nildo da mangueira com o parangolé incorpora a revolta aqui quer dizer quando passistas da mangueira passam a fazer parte da produção do do Hélio de Sica e portanto passam a ser parte integrante ou modelo daquilo que ele queria conseguir com o parangolé em 65 no ano que está sendo publicado o livro do Bartim realmente isso é digno de nota e isso não escapou Robert Stamm que é um estudioso também desse período das transformações a partir dos anos 60 e tal de modo que Bartim foi a sopa no mel nos anos 60 ele caiu como uma luva e ele teve uma recuperação da sua obra muito grande a partir dos anos 60 sobretudo por causa do degelo a partir de Nikita Khrushchev nos anos 50 na Rússia que permitiu a publicação de muita coisa que estava proibida pelo stalinismo né então a descrição que o Emerson a paráfrase que o Emerson faz da obra do 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 Precisamente por essa razão, ele é progressivo, apontado em direção à Renascença. Abre aspas o próprio Bartim falando, o riso nos libera do medo e essa função sua é um pré-requisito indispensável da consciência renascentista. Para olhar o mundo com altivez, devo deixar de ter medo. Nisso, o riso desempenhou um papel da mais alta relevância. E nós sabemos bem o que isso significa para nós. Se a gente pensar, por exemplo, no Pasquim, em plena ditadura militar, com o auge do autoritarismo, havia um jornal que ria dessas coisas todas, enfrentava a censura, era censurado diversas vezes, de vez em quando a redação é toda para a cadeia, essas coisas desse tipo. Mas isso está lá também no Oswaldo de Andrade. O riso é a prova dos nove, o riso é justamente a reversão. E o piadista e buleversista, vamos dizer assim, que foi Oswaldo de Andrade, aquele que gostava de buleverser, como se diz em francês, quer dizer, de trapacear, de certa forma, mas num sentido positivo, esse brincalhão que era Oswaldo de Andrade, tinha uma função muito importante. Quer dizer, imagino que há uma correspondência muito possível. E essa correspondência, aliás, não foi apontada por mim, mas foi apontada por várias pessoas que comentaram a obra de Oswaldo de Andrade a posterior. Ele fala aqui também que havia capítulos projetados para desenvolvimento dessa obra do Bartim que ele não conseguiu realizar, e dentre eles havia alguns que apontavam a seriedade oficial, isto é, e a não oficial, que seria boa. Porque o Bartim tinha muito esse esquema do oficial e não oficial. Ele acreditava muito profundamente que o desrespeito àquilo que estava estabelecido oficialmente era a matriz geradora das transformações. Daqui a pouco a gente vai ver que isso tem a ver com Nietzsche também. Os aspectos carnavalescos de Hamlet, Hayley e Macbeth, e presumivelmente outros dramas shakespearianos, ou seja, ele chama atenção para o fato de que essa produção shakespeariana talvez já estivesse consciente desse caráter reversor do humor, e certamente estava. Paquitins esteve entre os primeiros críticos modernos a entender que as indecências rabelésianas não eram absolutamente indecentes para o século XVI. Esse é outro dado importante. No século XVI, Rabelé não deveria ser lido, como nós modernos tendemos a lê-lo, como um complicado protesto contra os pudores ascéticos. Tais pudores não existiam, na verdade. Então não era um protesto contra uma interdição, porque não havia essa interdição. Simplesmente como um livro prazeroso, bem-humorado e instrutivo. Grande parte do seu humor repousa sobre uma visão de mundo renascentista que ainda era capaz de apreender diretamente uma imagem carnal, espontânea e contraditória, como totalidade, sem explicações lógicas ou lineares. Quer dizer, aquilo que pode ser visto depois como mau gosto, por exemplo, ou como excesso narrativo, no caso Baudelaire, era naquele momento em que ele escrevia uma coisa naturalmente concebida. A gente pode ver isso até no sentido... Tem um termo que se usa muito a partir de Garganta e Pantagruel, que é o jantar pantagruélico, porque Pantagruel adorava comer e comia desmesuradamente. Então, um banquete pantagruélico, isso é uma expressão que existe. E aí, quando você vai, por exemplo, ao Castelo de Sintra, em Lisboa, e você vê os talheres usados, a mesa pelas pessoas, você entende um pouco essa ideia do Pantagruélico. Castelo esse que está justamente situado na época em que Rabelé escreveu. As pessoas comiam desabridamente, comiam de forma, inclusive, que a gente diria hoje boçal. O regabof, a comida excessiva, e também, como consequência disso, a produção de merda excessiva, enfim, o dejeto também excessivo, e o lidar com esse dejeto de forma natural. Isso tudo é parte dessa época. Quer dizer, houve um determinado momento, principalmente no humanismo, principalmente no século XV. Isso era mais presente, uma conexão muito intensa entre sagrado e profano. Quer dizer, um momento que ainda é, de certo modo, um momento de consolidação, apesar da Idade Média, de consolidação no cristianismo. Houve um determinado momento na história europeia em que se abriram as portas para toda a possibilidade de desassombro em relação às coisas mais abjetas. Então, ao contrário do que se imagina, é claro que havia um puritanismo e é claro que havia muita interdição por parte da igreja. Mas havia todo o movimento contrário que se contrapunha a isso e que acontecia junto, como sempre acontece nessas transformações históricas. Então, a situação, por exemplo, não digo orgiástica, o ritual orgiástica, por exemplo, como seria entre uma orgia romana ou qualquer coisa assim, não é essa coisa um pouco aristocrática, mas o próprio lidar com as relações humanas tidas depois pelo cristianismo como as relações proibidas ou mais baixas, a sexualidade, tudo isso tinha uma outra interpretação naquele momento e se vivia efetivamente um momento de grande destrambelhamento, mesmo e, sobretudo, nos ambientes mais elitizados. Segue ele dizendo aqui, Bartim obriga-nos a retornar a esse pensamento imagético que é parte integral do mundo do seu autor. Ele também faz concentrar a nossa atenção sobre a própria ambiguidade, que não deve ser confundida com a mera dúvida, muitas vezes paralisante, ou com os duplos significados, demasiado fáceis de isolar e fixar. Quer dizer, aquilo que é uma coisa e a outra, ao mesmo tempo que não tem certificação precisa. Bartim vê uma virtude vagamente marxista na ousadia, aliás, Batkin, que é um comentarista, vê, que o nome é muito parecido, Batkin vê, uma virtude vagamente marxista na ousadia de Bartim construir as imagens do homem e do povo de um período distante. Geralmente diz ele, julgamos a cultura do povo pelas pessoas cultas e Bartim teve a coragem de construir uma imagem de baixo para cima. Esse vício, eu quis destacar isso aqui pelo seguinte, porque esse vício de julgar, eu quero repetir para não errar, de julgar a cultura do povo pelas pessoas cultas é um vício que nos persegue até hoje no Brasil, por exemplo. Nós que fomos colonizados exatamente nessa época vivemos esse conflito todo no próprio processo da colonização. E o que venceu, evidentemente, foi a instauração de uma ideia que jogava esse universo da cultura popular para o universo, para o mundo das baixezas, da imoralidade, daquilo que deve ser evitado e daquilo que é perigoso, para que pudesse prosperar uma elite racionalizante e, ao mesmo tempo, de viés extrativista, que foi o que se instalou no Brasil. Porque, muito embora esse panorama que Bartim encontre em Rablé seja um panorama de uma cultura popular urbana, mas há elementos agrários nisso aí, como o próprio governo São Paulo aqui, muito fortes. Então, como aqui no Brasil esse esquema dessa sociedade no sentido da estrutura permaneceu muito semelhante àquilo que se passava no Renascimento, já que foram transpostas essas estruturas da matriz para a colônia, inclusive no próprio urbanismo, nas casas construídas em torno da igreja era de se esperar que se reproduzisse também isso. E é interessante, porque mais recentemente pesquisadores ligados a essa tradição do Bakhtin verificam que aqui no Brasil você pode encontrar em meio às culturas populares aquilo que o Bakhtin estava querendo chamar a atenção, que é aquilo que Elia de Sica acabou flagrando, quer dizer, a possibilidade disruptora extraordinária daquilo que é produzido no universo popular. Mais adiante, ele vai dizer tudo que... Bakhtin... Ele faz uma observação também dos críticos do Bakhtin que chamaram a atenção para o fato de que o Bakhtin caricaturizou um pouco a igreja católica na França, até porque a gente sabe que no interior da igreja católica também havia um comportamento do mesmo tipo que eu estou falando aqui com predileção pelas bacharias e por coisas desse tipo, quer dizer, a igreja não estava fora disso, ela era parte disso também. E aí o autor aqui diz, Bakhtin pinta a igreja católica na França anacronicamente como a própria inquisição. Tudo que é oficial é considerado completamente negativo e opressivo. Esse é o lado ruim da obra do Bakhtin, que é tudo... Oficial é ruim, é popular, é bom, é não oficial, quando popular muitas vezes pode ser oficializante também. E aí ele cita o próprio Bakhtin dizendo que só as pessoas na praça pública riem, além dos teatros de marionetes estende-se pesada a escuridão gótica. E de fato a gente vê isso inclusive no filme do Héctor Escola como quanto mais pobre é, mais se ri e quanto mais se chega no mundo aristocrático, mais vai ficando sério. Esse esquema é um esquema que se repete até nas novelas de televisão. Até hoje, sobretudo tinha muito isso na novela mexicana, interessante até anotar. Como isso era, isso é muito presente até hoje na nossa mentalidade. Bakhtin recusa-se a reconhecer que as pessoas comuns também podiam ser fontes de pensamentos sombrios e repressivos, fanatismo, crueldade, fantasias escatológicas e que clérigos, cavaleiros e mercadores e as classes privilegiadas e comerciais também tivessem uma ruidosa participação no carnaval e tem. E isso a gente sabe inclusive por causa da presença maciça no carnaval da década de 20. Quando Oswaldo de Andrade fala que o carnaval é a festa da raça, ele está mirando algo que vai além do carnaval que se conhecia na época dele. Porque o carnaval dos cursos, eu me lembro do meu pai lembrando disso com saudade e tal, o carnaval dos cursos que eram cortejos feitos a partir de carros, era uma carreata em que as pessoas ficavam jogando confete serpentina e enchendo no lança-perfume que era liberado na época. Isso era um divertimento de elite. O povo não participava desse tipo de coisa. As classes populares não participavam disso. e no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, para a gente falar da festa da raça, porque ele fala do carnaval do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a própria promoção, o desfile das escolas de samba para a Avenida Rio Branco em certa época, teve o intuito de tornar o desfile das escolas de samba uma coisa mais incorporada à cultura da cidade. Mas mesmo nessa época, nos anos 60, quando esses desfiles aconteceram na Avenida Rio Branco, eles continuavam sendo desdenhados pelas classes privilegiadas que preferiam ir no carnaval ao baile do teatro municipal na mesma região, mas que aí era o baile da elite, era o baile chique e não o desfile daqueles pobrezinhos com aquelas fantasias feitas improvisadamente, etc. Ou seja, a escola de samba já foi vista com desdém, como tudo que é popular no Brasil, foi vista com desdém durante muitas décadas. E esse desdém prosseguiu, porque quando as escolas de samba se tornaram algo reconhecido, o que aconteceu, deve-se dizer, diga-se passagem, principalmente a partir da construção do sambódromo nos anos 80 na Praça 11, durante o governo do Brizola e por iniciativa também do Darcy Ribeiro, que transformou a passarela do samba em escola integral durante o ano inteiro, quando isso foi construído e aí aconteceu o processo de consolidação desse espetáculo para gringo ver internacional com muito dinheiro e tal, já vinha sendo um espetáculo caríssimo antes, mas com muitos problemas, quando isso se dá, a Avenida Rio Branco passa a ser o palco para o desfile das grandes sociedades, dos blocos, etc., e vira de novo um lugar de concentração da população pobre e onde ressuscitou, justamente pelo carnaval de blocos, ressuscitou o carnaval de rua do Rio de Janeiro e que novamente foi incorporado principalmente pela elite da Zona Sul Carioca, ou seja, uma boa parte dos blocos cariocas mais conhecidos são blocos, na verdade, da Zona Sul, de população rica da cidade. Quer dizer, então, essa questão permanece. O que Bartim está falando tem um certo fundamento, muito embora a gente possa questionar o binarismo do pensamento dele. A ideia também de que fora do grotesco não haveria salvação, e sim, tudo que vem depois de Rabelé é visto como desgaste de solução. O erro, nesse caso, que Bartim evita em outras áreas do seu estudo é medir o século XIX ou qualquer outro pelos padrões do século XVII. Tendência, inclusive, que também embarcaram, depois ele fala isso, muitos outros autores, porque o trabalho anterior do Bartim era sobre a paródia, não falei isso, e isso nasce a partir da leitura que ele faz do Dostoyevsky e da obra do Dostoyevsky, e, portanto, é dali que ele começa a desenvolver os conceitos de paródia e depois com a leitura que vai fazer a Júlia Cristevá disso, a ideia da intertextualidade parodística. Paródia e carnavalização, que são talvez as duas palavras-chave do Bartim, foram misturadas ao longo do tempo, uma tendo correspondência com a outra, mas, na verdade, quando ele fala, ele está falando de épocas diferentes, mas ele mesmo teve a tendência a estabelecer essa comunicação, quer dizer, dizer, bom, no tempo de Rablé ainda existia alegria, ainda existia risa, ainda existia protesto, depois isso tem que ser conseguido somente pela violência, porque o mundo fica cisudo, e aí você vê a angústia do pecado na obra do Dostoyevsky, mas é na obra do Dostoyevsky também que ele vai flagrar uma outra coisa, uma outra noção muito importante para o Bartim, que é a ideia do romance polifônico, que é, na verdade, romance moderno, ou seja, como o próprio nome está dizendo, romance de muitas vozes, e a ideia da polifonia também pode ser, evidentemente, articulada com a ideia do carnaval. Bom, eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão eu vou ficar só falando disso, deixa eu ver se tem mais alguma observação, assim, para Bartim, o verdadeiro riso era sempre ambivalente de mão dupla, um meio de liberdade para todos, e, portanto, desembaraçado da política prática, do estabelecimento de fatos e do resíduo dos acontecimentos históricos reais. Isso já é quando o Emerson está comentando aqui as restrições que o Chiklovsky faz ao trabalho do Bakhtin. Depois, no início dos anos 80, isso se torna uma... vira uma moda, inclusive, dos bakhtinistas na Rússia, e aí você tem o livro mais famoso dessa época, o do Aaron Gurievich, Os Problemas da Cultura Popular Medieval, que, se não me engano, já está traduzido no Brasil também. Perdão. As inversões carnavalescas vão sempre, é onde fortalecer e, portanto, respeitar o objeto de sua zumbaria. O Gurievich, a principal observação que ele faz é que a paródia, a inversão carnavalesca, ela também é... Ninguém parodia quem não... Há algo que não se queira homenagear. Então, a característica do carnaval é justamente produzir essa inversão que é também homenagem. Então, o rei Momo, por exemplo, no carnaval, é um reconhecimento da figura real, só que com sinais invertidos. E o fato do rei Momo ser um rei glutão também diz muito a respeito dessa proximidade com Rablé. Bom, aí eu vou passar para uma parte posterior ainda do Emerson aqui. Espaço carnavalesca. Aqui, a gente entra mais no tipo de ideia que constitui o carnaval, ou seja, o principal festejo popular, medieval, renascentista. Isso, com isso, e aí já para os propósitos específicos nossos aqui, daquilo que a gente está falando das artes ao vivo, o carnaval será aquilo que principalmente que há de povoar principalmente a vida cultural dessa transição humanismo-renascimento que povoa a obra de forma alegórica, a obra do próprio Rablé. O carnaval é, e segundo a visão do Bartim, é o principal festejo da época, porque inclusive nos outros festejos e nas outras comemorações do calendário cristão, ele comparece sempre como aquilo que impulsiona esses próprios festejos, ou seja, os festejos, outros, têm as características do próprio carnaval. É claro que o carnaval é uma festa da carne que se realiza em determinada época do ano, mas o poder contaminador dessa inversão carnavalesca se comunica a todos os outros eventos, a todos os outros eventos festivos, de sorte que aí é que a gente flagra uma das coisas que tem sido, que eu me lembro que uma bactinista bastante bastante constante que era a minha saudosa querida professora Jerusa Pires Ferreira, ela falava sempre isso, sobre essa não oposição entre o sagrado e o profano, porque, na verdade, sagrado e profano são coisas que originam-se da mesma cepa, ou seja, na verdade, são faces complementares da mesma coisa, e esse tipo de confusão ou de fusão entre sagrado e profano, aquilo que depois a gente separou em dois, era algo que estava presente fundamentalmente nesse festejo carnavalesco descrito aqui. O eu carnavalesco não é uma entidade totalmente consciente, o ideal é o corpo irregular, seu ideal é o corpo irregular de final aberto, que não tem nenhuma necessidade de fantasias, de beleza simétrica, de proezas e autodisciplina, nem de atos de genuína intimidade. Se os produtos da mente, palavras, diálogo verbal, manobras polifônicas são insistentemente individualizantes e requerem uma grande quantidade de trabalho para serem colocados em ordem, ou seja, discurso como esse que estou usando aqui, que requer trabalho para ser colocado em ordem, um corpo imperfeito ao contrário é algo que todos possuímos por definição. Na verdade, quase a revelia, porque a imperfeição é característica da própria espécie. Pela ordem natural das coisas, à medida que envelhecemos, passamos a ter mais e não menos desse corpo. Dizê-lo não requer, pois, nenhum esforço especial. Dizê-lo é, na verdade, um imenso alívio. Então, portanto, essa subjetividade carnavalesca é uma subjetividade por natureza bandalha, no sentido não de que todo velho é um bandalheiro, mas no sentido de que se perderam aquelas exigências da vaidade que se constituem sobretudo em torno da juventude, o que não impede que se possa ver o carnaval também como manifestação da vida, da potência de vida da juventude. Aquilo que Barclin chama de baixo extrato corporal e seus apetites e seus processos constituem uma linguagem comum, metáfora bastante popular entre os críticos pós-modernos. Ele diz aqui que é uma linguagem comum e é o que você encontra muito frequentemente no carnaval. O corpo, e mais ainda o corpo grotesco, não pode cometer um deslize ou um equívoco. Ele já está fora da ordem. Em todo caso, um passo em falso não seria notado, nem sequer lembrado. Essa baixeza comunal, o vigor do baixo corporal, é o alicerce da lógica do carnaval bartiniano. Dado que o corpo grotesco não custa nada para se conservar, não se importa com o próprio desgaste, não sente vaidade nem medo da dor, não pode ser autossuficiente, é sempre o corpo no ato de vir a ser. No seu devia, portanto. Ele constitui um triunfo garantido sobre a forma clássica, a opressão institucional e a própria morte individual. O último comentário que eu queria fazer, eu não estou achando mais aqui, que era o comentário a propósito do Nietzsche, as diferenças com o Nietzsche, mas basicamente o que o Emerson vai falar aqui é que a visão do Nietzsche, que é a visão do ritual dionisíaco, ela parece ter correspondências aqui. Nós falamos muito do ritual dionisíaco quando a gente estava falando da arte ao vivo na sociedade grega, a gente tinha falado muito disso, mas há uma diferença entre aquele rito dionisíaco eminentemente exclusivista da sociedade grega e o ritual carnavalesco popular da Idade Média, que é muito mais inclusivo do que aquele. Tem características semelhantes também, tem pontos de contato, tem parecenças, vamos dizer assim, entre esses contextos, mas na verdade o que Nietzsche depois encontra na cultura dionisíaca grega é uma espécie de atitude que ultrapassa a dinâmica entristecedora, trágica e, portanto, com sentido apolíneo e racionalizante, característica da, trágica não, desculpe, a dinâmica apolínea que ele opõe ao dionisíaco que estava presente também na cultura grega, mas que desaparece, nesse ponto ele coincide com o Bactin, teria desaparecido essa celebração da vida para retornar no século XIX, segundo Nietzsche, pela reivindicação dele, de uma retomada do dionisíaco. essa reivindicação não é exatamente do mesmo viés, embora pareça, de Bactin. O que Bactin está chamando a atenção é que os leitores de Rabelais posteriores não compreenderam que ele não poderia fazer parte da racionalidade francesa e, de fato, não poderia, porque ele já representa a contraparte disso, que é aquilo que questiona e subverte essa própria racionalidade através do discurso da cultura popular. Bom, para concluir, então, eu queria fazer um apanhado rápido daquilo que o Stan apresenta para a gente entender, então, finalmente, a localização do Bactin nesse contexto. Em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bactin delineou rapidamente suas ideias a respeito da carnavalização, mas, nesse ponto, ele ainda estava fazendo isso de forma inicial, vamos dizer assim. Ou seja, transposição para a arte do espírito do carnaval, mas foi em a cultura popular, na Idade Média e no Renascimento, que essa noção recebeu sua formulação mais completa e mais rica. Diz ainda o Robert Stamm, Rabelais não foi entendido, afirma Bactin, porque os especialistas deixaram de referir-se aos laços profundos que uniam o culto popular, já falei isso aqui, especialmente sobre a forma de festividades populares, tais como o carnaval, e não levavam em consideração os gêneros literários associados ao carnaval, ou seja, a paródia e o realismo grotesco. Quando a gente pensa, por exemplo, que hoje em dia a gente está falando, fala muito de gênero lírico, épico e dramático, ainda usando o modelo horaciano de divisão de gêneros, a gente esquece que tragédia e comédia, lírico, épico e dramático, todos fazem parte de uma concepção de gênero que só se situa em determinada época e que ignora outros inúmeros gêneros que existiram ao longo da história da literatura, como ele está falando aqui. no final da Idade Média e durante a Renascença, argumenta Bartim, o carnaval, e aqui é que vem o ponto principal meu, e aí vocês vão dizer assim, bom, mas onde você quer chegar com isso? Em que isso se articula com a ideia de combate ao espetáculo ou de questionamento do espetáculo, combate não, que é ruim, mas questionamento da noção de espetáculo e discussão sobre as outras coisas que se fariam nessa arte das artes ao vivo, nessa área das artes ao vivo na Idade Média e na transição para o Renascimento. Ora, seguindo o que está dizendo aqui, no final da Idade Média e durante a Renascença, argumenta Bartim, o carnaval desempenhou um papel simbólico fundamental na vida das pessoas. Durante o carnaval, as pessoas penetravam brevemente na esfera da liberdade utópica. O carnaval representava muito mais naquela época do que a mera sensação do trabalho produtivo, portanto, não era só um entretenimento, representava uma cosmovisão alternativa, caracterizada pelo questionamento lúdico de todas as normas. O princípio carnavalesco abole as hierarquias, nivela as classes sociais e cria outra vida, livre das regras e restrições convencionais. Durante o carnaval, tudo que é marginalizado e excluído, o insano, o escandaloso, o aleatório, se apropria do centro, numa explosão libertadora. O princípio corpóreo material, fome, sede, defecação, copulação, torna-se uma força positivamente corrosiva e o riso festivo celebra uma vitória simbólica sobre a morte, sobre tudo o que é considerado sagrado, sobre tudo aquilo que oprime e restringe. Tem um poema do Oswaldo de Andrade, já do Santeiro do Mãe, que ele diz Só Duas Coisas Têm Valor na Vida, Comida e Bebida, Comida e Bebida, que foi o que está cantado pela maravilhosa Elsa Soares. Então, Só Duas Coisas Têm Valor na Vida, Comida e Bebida. Portanto, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da celebração de uma forma de compreender a vida que inclui aquilo que é interditado e inclui aquilo que é considerado de mau gosto, que é considerado desprezível, que é considerado inferior e assim por diante. Diz-nos ainda, Robert Stamm, as imagens de Rablé para Bartim têm uma natureza não oficial indestrutível. Nenhum dogma, nenhum autoritarismo, nenhuma variedade tacanha pode coexistir com elas. Bartim faz o inventário de várias manifestações populares que se contrapõem à cultura medieval oficial, eclesiástica e feudal. A festa estultorum, a festa dos tolos, que era uma dessas manifestações, que depois vai dar na estultífera naves, para quem gosta de Foucault aqui, o primeiro capítulo da história da loucura do Michel Foucault está lá, a história da festa dos tolos, e depois isso vai dar na nau dos insensatos, quer dizer, a progressiva exclusão do discurso do louco de dentro do convívio das pessoas, na qual os equivalentes medievais do rei Momo reinavam sobre a desordem cômica, a cena cipriana, que eu já falei aqui anteriormente, a ceia de cipriano, que era um momento também religioso, inclusive de suspensão das interdições religiosas, isso o Pozo Untor também comenta longamente, na qual as escrituras eram totalmente travestidas dentro de um espírito carnavalístico, a paródia sacra, na qual as liturgias católicas específicas eram parodiadas, notem que o que veio na colonização para o Brasil foi justamente a colonização jesuítica que não participava desse tipo de comemoração e que era puritana no seu extremo. Então, o tal do teatro jesuítico que vem com José de Achieta é justamente a contraparte disso aqui, uma contraparte ideológica de interdição, de proibição, de apontar o pecaminoso, e assim por diante. O que mais? Os risos pascales, o riso da Páscoa e a festa do Asno, a comemoração cômica da fuga de Maria para o Egito com o Asno como figura central, coisa que foi também comentada aqui quando eu falei na live passada do Pozo Untor e eu falei dos ciclos de poemas do Asno, do Feuval e tudo isso que é justamente um tipo de produção poética da Idade Média que, na verdade, era feita para essas festas medievais que são, que, por exemplo, brincam com a história pondo a história do nascimento de Cristo do ponto de vista do Asno, do burro que transportou José e Maria. O carnaval para Bakhtin gera um tipo especial de riso festivo mais do que uma reação individual a um evento cômico isolado, é uma espécie de alegria cósmica. Mais adiante, ele diz assim, o riso tem profundo significado filosófico, é um ponto de vista particular sobre a experiência, não menos profundo de seriedade. E mais adiante, diz ainda, o riso popular festivo triunfa sobre o pânico sobrenatural, sobre o sagrado, sobre a morte, provoca a queda simbólica de reis de nobrezas opressoras de tudo que sufoca e restringe. Aliás, nos períodos de epidemia, como teve inclusive a peste negra na época medieval, o riso era efetivamente a coisa que salvava a vida das pessoas. É interessante observar isso nesse momento que a gente está vivendo. A filosofia de Rabelais para Bakhtin não deve ser procurada nos trechos em que ele parece mais sério, mas sim quando ele ri com mais vontade. As imagens rabelaisianas também estão intimamente ligadas à noção do banquete, esse é outro aspecto interessante, o banquete pantagroelico que eu já falei, da festa enquanto transferência temporária para um mundo tópico de prazer e abundância. E por isso a gente percebe que na cultura popular, inclusive na cultura popular brasileira, a presença do banquete na festa é absolutamente essencial. A festa tem que ter muita comida, tem que ter essa fartura, isso é perceptível. A própria feijoada é um elemento disso muito claro. As imagens rabelaisianas também estão intimamente ligadas à noção do banquete, portanto, os primeiros feitos heróicos de pantagroel realizados ainda no berço estão associados à cumbidua, gargântua começa um festim de abate de gado enquanto o quarto livro exibe uma guerra carnavalesca de salsichas. Um dos capítulos é intitulado Por que os monges gostam de cozinhas? Bartim percorre o caminho que une a alegria da festa à alegria de homens primitivos quando a caça chega ao fim como uma vitória sobre a escassez e o medo, porque existe o medo do fim da caça, isso é uma coisa que é discutida longamente, inclusive não só pelo Bartim, mas pelo Yuri Lottmann também, que é esse pavor do fim, da ausência de caça, ou seja, de você não encontrar comida e passar fome no inverno. Então, esse medo é contrabalançado ou é evitado através do riso. O carnaval também celebra que Bartim denomina corpo grotesco como local de viracê. Daí o termo festa da carne, porque é a comemoração da caça. Então, é preciso comer muito, é preciso defecar muito, que é a representação da fartura também. Os intestinos e o falo, as convexidades e os orifícios que ressaltam para o mundo ou que absorvem o mundo. Quando focaliza a vida corpórea, cópula, nascimento, defecação, o carnaval oferece uma suspensão temporária da proibição e do tabu, transferindo tudo que é espiritual, ideal e abstrato para o nível material, para a esfera da terra e do corpo. Havia um comentário que não está dando tempo de fazer aqui, que é o comentário que o Emerson faz sobre as relações do Bartim com o pensamento do Freud, que me fizeram pensar muito também nas relações do pensamento do Oswald de Andrade com Freud, que são, de certo modo, semelhantes. E aqui a gente percebe isso de forma muito evidente. Os excrementos tornam-se uma expressão literal daquilo que Bartim chama do extrato físico material mais baixo, quando o lixo vira luxo. quantidades hiperbólicas, dimensões cósmicas, quando o Pantagoral urina, por exemplo, afoga um acampamento de soldados e provoca uma inundação no campo de dez léguas ao seu redor. É aquele uso de figuras que depois o barroco vai usar muito como a prosopopeia, o exagero e assim por diante. Ah, está aqui o comentário do Dionisíaco e do... Não foi eu, me confundi, não é no Emerson, é no Stan. Ele diz assim, como atualmente a noção nitsiana de Dionisíaco está na moda, talvez valha a pena esclarecer as semelhanças e diferenças entre as concepções nitsiana e bactiniana do carnaval. Eu me coloco particularmente mais próximo da dimensão bactiniana. Vamos lá. O carnaval de Bactin e a festa dionisíaca de Nietz têm em comum sua natureza enquanto ritos coletivos nos quais os foliões mascarados ficam possuídos e se transformam seja através da roupa, seja através da atitude num outro. Tudo isso como uma espécie de efeito catártico. Nietzsche e Bactin veem a festa carnavalesca como alívio da hipocrisia social e do medo do corpo, mas enquanto Nietzsche tende a culpar a religião cristã por essa fobia do corpo, Bactin prefere culpar a ideologia feudal e a hierarquia de classes. Nisso Bactin é mais materialista e há uma longa discussão, inclusive, sobre o ateísmo, do Bactin e sobre a questão do ateísmo. Isso serve também para a gente repensar uma coisa que também coloquei algumas lives atrás, que era a questão do teatro grego e da reformulação disso proposta para um Nietzscheano convívio como é José Celso Martínez Corrêa e um antropólogo também. Mas eu vejo que o pensamento de Oswald de Andrade talvez esteja menos próximo de Nietzsche do que poderia estar de Bactin só descontar do fato de que Oswald não teve tempo de conhecer a obra de Bactin. Mas há uma convergência que, inclusive, foi apontada por vários autores. A Lúcia Helena, uma professora lá do Rio de Janeiro, ela escreveu um livro chamado Uma Literatura Antropofágica, muito interessante, em que ela aponta essa possibilidade tanto a partir do Nietzsche como a partir do Bactin. A predileção de Bactin por tudo que é baixo, o extrato corporal mais baixo, as classes baixas, os gêneros baixos, contrasta com o carinho que Nietzsche tem pelo que é superior, pela transcendência, os espíritos elevados, as sensibilidades mais finas, mas naturalmente que não se enganem as pessoas. Quando ele fala isso, ele fala disso como algo que não está relacionado com ter muito ou pouco dinheiro ou nem ser pertencer a uma classe privilegiada. Ele diz, ao contrário, que ele pensa nisso não como um privilégio, mas como uma conquista a partir de uma ferrenha vontade, a tal da filosofia martelada. O desejo de potência, justamente. Bactin associa carnaval com gêneros cômicos, com trocadilhos, paródias. Também não compartilha a versão de Nietzsche que Nietzsche tem o que ele chama as massas ou rebanho e que Bactin, de maneira quase populista, chama o povo. Nietzsche tinha uma certa tendência a ver essa coisa da vida de gado, das pessoas submetidas. E o Bactin, muito inteligentemente, nota nisso um perigo. Ao mesmo tempo, cai no outro lado, que é um certo populismo que caracteriza boa parte da obra do Bactin. as misturas promíscuas do carnaval em cima. O Bactin não compartilha o elitismo de Nietzsche, mas eu também descontaria um pouco aqui, Robert, esse tal elitismo de Nietzsche, porque é também questionável a ideia de que o Nietzsche seria elitista. Acho que mais algumas leituras que foram feitas dele, principalmente e, sobretudo, a leitura fascista. Mas aí nem é o caso. Para Bactin, o carnaval tem múltiplas facetas. É, ao mesmo tempo, textual, intertextual, contextual. O carnaval não é somente uma prática social específica, mas também é uma espécie de reserva geral e perene de formas populares e rituais festivos. Para quem quiser saber mais sobre essa questão de intertextual, contextual e textual, isso vem da Júlia Cristevar, mas tem um livro muito bom da Lucrécia D'Alessio Ferrara chamado A Estratégia dos Signos, em que ela fala sobre esse signo intratextual, intertextual e contextual. Inclusive, no signo contextual, ela vai analisar o processo de implantação da Praça Rússio em São Paulo. E aí ele faz aqui algumas correspondências, inclusive com a obra do Victor Tânia, a ideia da comunitase dos rituais luminais. Isso tem muito que ver também com o pensamento do Bactin. E no fim ele dá um resumo, que é isso que eu queria concluir fazendo isso, lendo o resumo que o Stam propõe aqui, que é um resumo muito bom para a gente entender perfeitamente o pensamento do Bactin sobre o Carnaval. Primeiro, valorização da força vital, uma atualização de mitos perenes da natureza. Segundo, uma versão um pouco mais mórbida da ideia anterior, que enfatizar a ligação da vida com a morte, de eros com tantos, através do sacrifício ritual e orgiástico, algo elaborado por escritores como Batá e cineastas como Munhoel e constantemente comercializado pelos mass media. Mas essa ideia de sacrifício ritual também está na antropofagia do Joao de Andrade. Três, a noção de bissexualidade e a prática do travestismo como folga dos papéis sexuais rígidos e socialmente impostos. Quatro, tudo isso a gente encontra no Carnaval. A celebração do corpo grotesco e excessivo e das partes inferiores do corpo como recusa de qualquer visão puritana e como agressão provocadora à estética clássica e apolínea. Quinto, a ideia das inversões sociais e da subversão simbólica do poder estabelecido via o mundo das avessas, que é um tema que eu me lembro de Jesus falar muito disso, dessa história do mundo das avessas. É um tema interessantíssimo, por sinal. Sexto, a imagem do mundo social e político como um perpétuo coroamento e descoroamento e a mudança perpétua como fonte da esperança popular, o grande Deus mudança. Sete, o topos do Carnaval como o reino da ambiguidade e da relatividade alegre. Oito, a ideia do Carnaval como o locus de sentimentos de união com a comunidade, como a restauração da comunitas com seu contato livre e familiar. Nove, uma perspectiva que é uma ideia que também está em Oswaldo de Andrade, que sonha com essa comunitas no Casa Comunitas a partir da antropofagia, a vida social comunitária sem as repressões, sem o autoritarismo cristão no matriarcado de Pindorama. É a utopia do matriarcado de Pindorama. Nove, uma perspectiva em relação à linguagem que valoriza o obsceno, o vulgar, o nonsense enquanto expressão linguística da criatividade popular, coisa que os surrealistas fizeram muito. Dez, a noção do carnaval como uma libertação das regrinhas da etiqueta social, da cortesia e das boas maneiras. Onze, o conceito de uma estética anticlassicista que privilegia não a unidade formal, mas a simetria, o oxímoro, o heterogêneo, a mesaliança, quer dizer, a aliança espúria. Doze, a noção do carnaval como espetáculo participante, e aí é que vem o principal, a eliminação das barreiras que separam o espetáculo e o espectador. Então, não foi Rancière que inventou o espectador emancipado, o espectador emancipado já existe no carnaval da transição da Idade Média para o Renascimento, está lá em Bartim. Onde todo mundo vira performer, uma ideia recuperada pelas vanguardas históricas dos anos 20 e pelo teatro alternativo dos anos 60, por exemplo, pelo Livin Theater ou, no Brasil, pelo Teatro Oficina. Estou lembrando aqui que encontrei uma vez Robert Stann na Vanderbilt University, lá em New Orleans, onde tem o carnaval, o Mar de Graz, o famoso carnaval de New Orleans. E aí faz todo sentido, porque, obviamente, nós estamos aí diante de uma situação que se repete em vários contextos diferentes onde houve a colonização e onde houve a escravização forçada de povos africanos. Então, eu acho que aí está algo que a gente tem de prestar atenção no nosso esforço decolonizador. Quer dizer, descolonizar e deseuropeizar nossa cultura também significa entender como que se forjaram essas características e como elas foram depois retomadas e reprocessadas por esses povos da diáspora e como elas foram, então, ganhando outras dimensões que eram dimensões reversoras. Então, com isso, eu deixo para vocês no ar essa sugestão de pensar isso e aí eu já aponto que na próxima, no nosso próximo encontro, daqui a 15 dias, que será, deixa eu ver se vai ter, porque eu estou falando do encontro, daqui a 15 dias eu não estou nem me dando conta da questão do Natal, quer dizer, o nosso próximo encontro daqui a 15 dias seria no dia 23, então, não vai ter. Dia 23, eu não vou fazer essa coisa indecorosa de impingir lives para as pessoas, então, dia 23 não vai ter. Aí, eu me despeço de vocês, por enquanto, nessa live de Arte Ao Vivo, o canal ainda não está se despedindo, mas nos despedimos desse ano nessa live de Arte Ao Vivo e vamos retomar em janeiro, janeiro, fevereiro, em janeiro é férias, a gente não vai retomar em janeiro, a gente vai retomar em fevereiro, aí voltando a falar sobre, aí já entrando no Renascimento propriamente dito em Shakespeare, aí a gente vai encontrar os meios pelos quais essa prática carnavalesca vai começar a ser mapeada e posta dentro de uma determinada estrutura que vai ser a estrutura, a pré-estrutura, o ur, como dizem os alemães, a estrutura anterior àquilo que viria a ser a lógica do espetáculo. A lógica do espetáculo se constitui a partir da interdição das multiplicidades carnavalescas que a festa popular traz consigo. Essa é a ideia que a gente pode resumir hoje. Tá bom? Então é isso. Já estamos com uma hora e 24 minutos de live, então já tá bom. Agradeço ao Caio Palharini que apareceu aqui, ex-aluno lá de 2003 ou Priscas Eras, ele e eu já estamos carecas, então o tempo passa mesmo. Muito obrigado ao Alexandre e ao Zivitin que também deram uns alôs aqui e encontramos-nos em 2021, ocasião em que a gente espera que as coisas estejam melhores no país e também no mundo com o fim dessa pandemia e tudo isso é o que todos nós queremos poder nos abraçarmos novamente e poder vivermos a arte ao vivo, de fato. Tá bom? Um abraço a todos e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.